Olá meus amigos, hoje eu apresento para vocês, isso aqui é uma Ford Ranger Limited 3.2 4x4, essa aqui é a top de linha, são 200 cavalos, ano 2015, vamos aqui aos detalhes, uma picape de qualidade completíssima, faróis halógenos, faróis de neblina, acabamento cromado na grade dianteira, é um veículo para todo tipo de terreno, você que está procurando uma picape com excelente desempenho, top de linha, você tem rodas de liga leve, lembrando que ela é tração 4x4, tem conduta de tração, pneus novos, motor 3.2, câmbio automático de 6 velocidades, vou mostrar para vocês, retrovisor com pisca, frisos cromados em laterais, maçaneta também cromada, vamos ver aqui a parte interna, o acabamento dela é de luxo, refinado em couro, possui vidros, travas e retrovisores elétricos, bloqueadores de vidro, os retrovisores são elétricos e rebatíveis, aqui tem os controles de farol, ajuste de volante, ajuste elétrico do banco do motorista com ajuste de lombar, os bancos são revestidos em couro, uma olhada aqui no acabamento, notem que o acabamento está impecável, aqui eu vou mostrar mais detalhes para vocês, uma olhada na chave, original, vou ligar o veículo aqui, ela tem frios ABS, direção hidráulica, piloto automático, controles de som no volante com comando por voz, o volante revestido em couro, ela tem airbag duplo, frontais para o motorista e passageiro, airbags laterais e de cortina, o câmbio dela é automático de 6 velocidades, aqui você tem o câmbio de tração, com reduzida, ar-condicionado digital, ar-quente, desembassador, você tem controle de freio e rampa, controle de estabilidade, som MP3 player com conexão Bluetooth, vamos olhar aqui nos detalhes, ver que não tem computador de bordo, vou ligar aqui para vocês, mostrar os opcionais, aqui da multimídia, ela tem navegação, vou dar um exemplo aqui, colocar em qualquer lugar, ela calcula o circuito, você tem aqui o GPS, imagem nítida, o veículo também tem câmera de ré, com sensor de estacionamento, é meus amigos, isso aqui é uma Ranger Limited 3.2, ano 2015, completíssima, são 200 cavalos de potência, essa aqui é a top de linha, vamos olhar a parte traseira, vou mostrar mais detalhes para vocês, aqui você tem vidros elétricos também, dá uma olhada na amplitude que ela te traz, os tapetes são personalizados, é um carro que conforta bem uma família de 5 pessoas, aqui são 3 encostos de cabeça, notem o acabamento do carro meus amigos, carro muito novo, esse aqui é um veículo de particular, você negocia ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, é só acessar nosso site, vocêdicarro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas, com um de nossos consultores, lembrando que fazemos trocas e financiamento, essa aqui é a parte traseira, vou mostrar os detalhes, ela tem protetor de caçamba, picafota marítima, nota em amplitude que a caçamba traz, uma excelente amplitude, é meus amigos, estão procurando uma picape para todo tipo de terreno, veículo de qualidade, completíssima, essa aqui é de procedência, versão top de linha, é uma Ranger 3.2, 4x4, completíssima, essa aqui é a versão limited, você negocia ela diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, é só acessar nosso site, vocêdicarro.com, ou entra em contato conosco, 3243-6665, é meus amigos, essa é a classe de carros, negociando veículos, e fazendo amigos, vem para a loja, vem, commencer,